Dia de doar, dia de apoiar, dia de fazer a diferença Dia de doar, vem participar, você pode ser a diferença De coração em coração, de doação em doação De coração em coração, de doação em doação 28 de novembro é dia de doar Acesse o site diadedoar.org.br e veja como participar Todas as organizações da sociedade civil agradecem 28 de novembro, quem tem coração doa Quem doa, transforma